Ô manhinha, essa comida tá sem gosto. Sabe quando é que a comida tem gosto? Quando a gente sente fome, quando passa fome, quando vai dormir com as tripas roncando. Vive no luxo, faz nem três dias que eu te dei um telefone. Como é o nome dessa praga aqui? Xiaomi. Sabe o que era o telefone da nossa época? Um pedaço de taba. Televisão dessa daqui, na nossa época, só quem tinha era o prefeito. A gente ia lá pra casa dele e ficava na janela querendo assistir. Aí, a geladeira, ó. Goiabada. Nutella. Isso aqui é luxo. Na nossa época, quem quisesse comer doce e comprasse uma rapadura. Aqui, ó. Água gelada. Sabe qual era a água da nossa época? Água barrenta, de carcimba, de açude e velho. E se não bebesse, morria de sede. Aí, o que é que vocês querem? Ar-condicionado ligado meio-dia. Na minha época, a gente não sabia nem o que era um ventilador. Dormia todo mundo no calor, arrudeado de um musqueteiro pra não morrer na muriçoca. E ainda era espantando o rato. Eu fico abismadinha com essa nova geração, que tem tudo na mão e nada agradece. E aí, o que éirinho? E aí... O que é isso?